Tudo bom, pessoal? Gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra acalmar os ânimos. Não sei de onde as pessoas tiraram isso, não sei de onde veio essa história, não sei se alguém gravou vídeo falando esse tipo de coisa, e eu já vi algumas vezes e eu já falei isso aqui algumas vezes pra vocês. Às vezes, as pessoas encaram a advocacia como uma coisa comercial. E quando elas encaram como uma coisa comercial, elas começam a encarar o trabalho do advogado, o trabalho do escritório como um produto. E colocam esse produto na prateleira e começam a fazer um marketing que muitas vezes não é verdadeiro pra tentar vender esse produto. E a advocacia não é venda de produto, não existe um produto de prateleira, e eu não gosto desse tipo de situação. Então, se alguém fez, eu não vi, não assisti vídeo, ninguém me falou nada de vídeo, mas pela quantidade de mensagens que eu recebi hoje me perguntando a mesma coisa, eu achei que valia a pena gravar um vídeo pra trazer pra vocês conhecimento e explicar como a coisa funciona. Porque isso, quando você entende como funciona, você acaba se tranquilizando. E eu acho patético, ridículo, quando alguém começa a criar um medo pra vender uma dificuldade. Começa a criar o terrorismo pra vender pra você uma solução. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Quem me acompanha aqui sabe muito bem disso. Eu, muitas vezes, eu prefiro falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir, ao contrário do que ela quer ouvir. Então, vamos lá. Um monte de gente me mandou mensagem hoje e me perguntou sobre a questão da impossibilidade de protocolar ajuste de status pra vistos EB, né, os Employment Based Visas, seja ele EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, a partir do dia 1º de dezembro de 2022. Vou explicar pra vocês o que que acontece. Saiu no Visa Bulletin. Eu acho errado a forma com que a USIS lida com os processos de imigração. Eu acho que esse Visa Bulletin deveria ser encaminhado especificamente para advogados, pra que os advogados orientassem os seus clientes. Se não, ele começa a mandar aquilo ali dentro das notices dos portais deles e as pessoas que não entendem aquilo, obviamente, leem, se desesperam, se preocupam e querem saber o que tá acontecendo e acabam criando. E uma passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra com a interpretação delas e a interpretação delas nem sempre é a interpretação de como funciona. Então, vamos lá. Vamos falar especificamente do EB2, porque o EB1, ele continuou ali, tá tranquilo. O EB3 também continuou, tem algumas pequenas alterações, mas irrelevantes. Vamos lá. Vamos pro EB2, que é o que ele fala realmente nessa questão de 1º de dezembro. O que que acontece dia 1º de dezembro? O que que eles disseram ali no Bulletin, pra vocês entenderem? Houve um excesso de protocolo de processos de EB2. Isso é fato, isso é conhecido, eu tô falando isso há muito tempo. Tem um monte de empresas aí, eu chamo de empresas, não chamo de advocacia. Essas empresas que acabam protocolando visto a Deus da Ará, vendendo como produto de prateleira e protocolando do jeito que for, tá? Sim, houve uma quantidade gigantesca de EB2, porque todo mundo hoje se acha qualificado pra EB2 e todo mundo acha que é super qualificado pra poder aplicar um EB2, porque virou o visto da moda, e a pessoa vai lá e aplica isso e houve um excesso de EB2 ali, tá? Só que existe uma quantidade anual de vistos, de green cards, perdão, que podem ser concedidos. Que eu já expliquei pra você, quem acompanha também o nosso canal, EB2, apesar de ser chamado de visto, ele não é um visto, tá? Há uma quantidade de green cards anuais que são concedidas pra cada categoria, e esse número já tá lá no limite para o EB2 especificamente, certo? Então o que que eles fizeram? Antigamente, lá atrás, estamos falando há 4, 5 anos atrás, se não me engano, existia o priority date, pra diversos vistos, né? Pra diversos green cards aí, né? Existiam diversos priority dates, isso foi virando current, 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 cada um deles, né? Ou seja, ele foi se tornando corrente, ou seja, você protocolava, poderia protocolar imediatamente o ajuste de status, e aí você poderia ficar dentro dos Estados Unidos, já com autorização de trabalho, autorização de viagem, o famoso combo card, ou EAD card, certo? Com o tempo, isso foi reduzindo, 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 até que virou todo mundo, todos os EBs ali ficaram current. Pra maioria dos países, pra alguns países, Índia, China, eles continuam aí com os priority dates diferentes, certo? Mas o que que aconteceu agora? Quando houve esse excesso, esse boom de EB2, onde um monte de gente protocola EB2, e eu diria pra vocês que metade dessas pessoas não tem a menor condição, e pelo menos que a gente conversa com as pessoas, e eu nego muitas pessoas que vêm fazer reunião com a gente, eu falo, olha, não cabe pra você, infelizmente não dá pra fazer, eu nego muitas, muitas mesmo, eu diria pra vocês que 70% das pessoas que conversam comigo, eu digo, olha, infelizmente não dá, mas talvez a gente tente um outro caminho, ah, não tem outro caminho, não tem outro caminho, sinto muito, não dá pra fazer. Mas nem todo mundo age dessa forma, porque às vezes o dinheiro é mais interessante do que o resultado do processo, e as pessoas vendem, né, isso aí do jeito que for. E agora, com esse excesso de números de processos protocolados, e obviamente a quantidade limitada de green cards, aí o SIS colocou um action date, ou um priority date. Vocês vão ver agora, vai passar a vir escrito no cantinho esquerdo ali da carta de protocolo do 797 que vocês vão receber, e o cantinho esquerdo vai vir como vinha antes escrito ali priority date. Tô falando no cantinho esquerdo porque era assim, não sei se a partir de agora vai vir no cantinho direito e as pessoas vão dizer, ah, Daniel, você disse que era no esquerdo. Não sei, antes era no esquerdo, tá? Pode vir no direito, no meio, no corpo, no verso, em qualquer lugar, mas vai vir escrito ali priority date ou action date, que é como eles estão tratando aí no próprio bulletin. Se vocês forem olhar o action date pra depois do dia 1º de dezembro, vocês vão ver que o action date é 1º de novembro de 2022. Então quer dizer o quê? Que o priority date tá com 30 dias de delay. Quer dizer que esses 30 dias de delay serão eternamente e no bulletin de janeiro vai vir os mesmos 30 dias de delay, ou seja, vai ser, o priority date vai ser dia 1º de dezembro e assim sucessivamente? Não. Pode ser que aumente. Pode ser que suma. Como sumiu, como voltou a ser current há 3, 4 anos atrás. Então, a gente não sabe como isso vai acontecer. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a tendência é que esse delay, hoje, com esse monte de casos, no final do ano, eles colocaram um mês de delay. Então a tendência é que para o próximo exercício fiscal, esse delay se mantenha ou aumente pouca coisa. A tendência. Quer dizer que vai acontecer isso? Não. Pode zerar, pode voltar a current, pode subir pra 3 meses, 6 meses. A gente não sabe. Mas eu enxergo que ele ficará nesse delay pequeno. Por quê? Nós só chegamos nesse teto agora, no meio de novembro. Então, se nós atingimos o teto no meio de novembro, quer dizer que para o ano que vem, se mantiverem esse delay de um mês, vai bater a cota anual tranquilamente, sem ter grandes surpresas. Mas aí vamos lá para a questão do desespero de muitas pessoas que falaram, poxa, mas se eu protocolar agora, dia 1º de dezembro, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos em janeiro ou em fevereiro, eu não vou poder fazer meu ajuste de status. E isso, possivelmente, as pessoas não estão enxergando. Mas vamos lá, vou trazer para vocês. Se você protocolar o seu processo dia 3 de dezembro, vamos dizer que você protocola dois dias depois da data, ou começo de janeiro, o que for, se mantiver esse mesmo delay que existe hoje de 30 dias, que é o que está acontecendo, se você protocolar depois do dia 1º, está dizendo que o Priority Date vai ser dia 1º de novembro, nós temos 30 dias de delay. Mas você não poderia, de qualquer forma, protocolar o seu ajuste de status em menos de 60 dias nos Estados Unidos. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas é 90. Algumas pessoas, alguns advogados defendem a teoria dos 90 dias, mas outros advogados defendem a teoria dos 60 dias, que foi o que foi publicado em novembro do ano passado. Então, assim, alguns resolveram ser conservadores e manter 90 dias, outros resolveram admitir a questão legal que foi protocolada em novembro do ano passado, foi, entrou, foi promulgada em novembro do ano passado, e, enfim, estão aceitando com 60 e estão aceitando com 90. Mas, independentemente dos 60 ou do 90, você só poderia protocolar o processo, estando no mínimo a 60 dias dentro dos Estados Unidos, ou os 90. Se o delay para protocolo de ajuste de status no Priority Date é de 30 dias, você já vai ter passado esses 30 dias do Action Date, do delay que você teria que esperar para fazer uma solicitação de ajuste de status, há pelo menos 60 dias aí. Então, eu vejo muito mais como uma terrorização para a venda de uma facilidade do que efetivamente uma informação útil que deveria ter sido passada para as pessoas. Eu, particularmente, acho isso irrelevante, porque se for mantido essa questão dos 30 dias de delay para o Action Date, do data do protocolo para o Action Date, são só 30 dias. É indiferente para a pessoa que pretende vir protocolar o processo hoje e vir daqui seis meses para os Estados Unidos para, de repente, fazer um ajuste de status e montagem de business plan ou montagem do business. É indiferente para essa pessoa, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já vai ter passado o período do Action Date. Então, honestamente, não vejo isso como um problema, não acho que isso seja algo caótico em que as pessoas deveriam se preocupar e a gente tem sempre sugerido, né? Se você pode esperar o processo inteiro no seu país de origem, com certeza absoluta, é o que menos tem que estar preocupado com qualquer tipo de situação, porque isso não vai influenciar em absolutamente nada na sua vida, certo? Mas deixo aqui de novo, dizendo para vocês, quando vocês virem pessoas vendendo produtos, vendendo processos como se fossem produtos de prateleira, vocês lembrem disso, o quanto isso faz mal para o mercado, o quanto isso faz mal para você mesmo que está pensando em protocolar um processo, se estruturar de alguma forma, e o quanto isso acaba tumultuando a imigração ao invés de trazer processos que realmente tenham a capacidade de ser aplicados. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.